Um funcionário público de Belo Horizonte será indenizado pelo estado de Minas Gerais porque foi confundido e preso no dia 3 de outubro de 2017, durante uma blitz de trânsito. Um homem que é engenheiro e viajava de férias com a mulher, ele foi detido pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, cidade que ele alega nunca ter ido. Vamos saber outros detalhes dessa história com o repórter F. Antônio Pesso. É, F. Antônio, sempre que tem esse tipo de caso, a gente fala assim, a investigação está a cargo da polícia, porque não compete a gente emitir juízo de valor sobre ninguém ou sobre nenhum fato. Está aí uma amostra, né, que equívoco pode acontecer. E foi um erro gravíssimo, né, F. Antônio? Exatamente, né, como é dizer? Por essa razão, após seis anos, o Tribunal de Justiça manteve a sentença, a condenação do Estado a pagar a vítima, 21 mil reais. Seis mil por danos materiais, 15 mil por danos morais. Isso aconteceu quando o engenheiro civil viajava de férias com a família e ele foi parado no Abritz para uma fiscalização de rotina. E aí foi apresentada a ele a necessidade dele ser conduzido à delegacia, porque havia um mandato de prisão em aberto contra ele, por crime de estupro de vulnerável na cidade de Coronel Mourta, no Vale do Jequitinhonha. E comédios aí, quando chegou na delegacia, o cidadão, alvo da ação, todo o tempo ele dizendo que não era ele, que não era ele, aí aciona o advogado e aí começou-se a passar a história limpo. O detalhe é que esse cidadão, que foi conduzido pela polícia, ele nunca esteve, ficou comprovado que ele nunca esteve em Coronel Mourta, que é oposto, a cidade de Coronel Mourta está a 560 quilômetros do ambiente em que normalmente ele transita, trafega, que ele trabalha, que ele faz as suas atividades. E no final das contas, das investigações, ficou comprovado que houve um equívoco, Nicomédias. É que ele tem um nome parecido com o do cidadão infrator, o alvo do mandato de prisão. E como é que a polícia descobriu, o que foi que aconteceu? Porque o nome é idêntico, é o que chama de homônimo. Então a pessoa tinha o mesmo nome do infrator. Ao verificar o mandato, conferiu o nome com o nome, leva para a delegacia. O detalhe, Nicomédias, é que na ação judicial, é claro que aí o advogado entrou com o relaxamento da prisão, o cidadão foi colocado em liberdade, passaram-se seis anos, até que foi reconhecido que realmente ele é inocente, não tinha nada a ver com a história. E por que ele foi preso? Porque o nome era igual ao do infrator. Mas como se descobriu quem é quem? Ao consultar a filiação. Então o Tribunal de Justiça reconheceu, o Tribunal de Justiça reconheceu isso, que por conta dessa questão da filiação, foi feita a prisão dele de forma irregular. E por isso o Estado foi condenado a pagar essa indenização a esse cidadão. Então, Nicomédias, o equívoco acontece, esse, vamos dizer, descuido das autoridades, de não terem verificado isso antes, é possível. Então, há necessidade de hoje, nós estamos num sistema mais moderno, tudo eletrônico, tudo sofisticado, tem recursos para isso. Então, por essa razão, o Tribunal de Justiça rechaçou todas as tentativas do Estado de recorrer da sentença em todos os níveis por onde tramitou esse processo. Então, essa é a situação, Nicomédias. É, Fantônio. O nome da mãe é determinante, né? Por várias vezes a gente preenche e está lá, nome da mãe, né? Nome próprio da gente, a idade e o nome da mãe, data de nascimento, tudo isso é muito importante. Agora, que barbeiragem dessa abordagem policial, né? Porque, independente de tecnologia, Fantônio, de sistema informatizado, nome próprio é uma coisa, mas você pode ir atrás de outros elementos, né? Digitais, afiliação, data de nascimento, que pode ser diferente, é? Fantônio e peso, olha lá, nascido na data tal. O outro, nascido na data tal. Então, foi um barbeiragem, barbeiragem. E também não tira a oportunidade dele aí de processar o próprio agente da polícia que tenha feito a abordagem. Ou, por que não? Na esfera civil? Uxi! Obrigado, Fantônio e peso!